Encerro com cinco aplicações para o seu evangelismo, baseado no que vimos. Número 1, primeiramente conte a notícia aos incrédulos, coloque em primeiro plano as notícias, dê destaque as notícias, o mundo não sabe das novidades, eles acham, eles pensam que conhecem muitos dos requisitos, nós ouvimos isso, mas eles não receberam a notícia. Então, destaque a notícia, Deus planejou, Deus profetizou, Deus realizou um resgate para os pecadores. Jesus abraçou o plano, tornou-se o cumprimento, sofrendo, rejeitado, assassinado, ressurreto, conscientemente, intencionalmente, obedientemente, triunfantemente. Tornem nítidos os fatos objetivos da gloriosa notícia da exaltação de Jesus. Não há outra maneira dos próximos passos do evangelho serem dados se eles não souberem das novidades, porque é na propagação que eles o veem e eles precisam se apaixonar por ele para terem parte. Então, número dois, então primeiro, conte a notícia, torne a notícia evidente. Número dois, exorte-os a olharem para Jesus nas notícias, olhem para Jesus, olhem para ele sofrendo, olhem para ele sendo rejeitado, olhem para ele morrendo e olhem para ele ressuscitando, olhem, olhem, olhem o que você vê, o que você vê, isso é o que você faz, você insiste e você roga, você não enxerga, essa é a maior pessoa que já existiu, é a beleza, é a glória, é o valor, isso é tudo o que você enxerga. Número três, advirta-os de que amar este mundo, amar as posses e amar os seus alvos mais do que amar a Jesus lhes custará a vida eterna, diga-os isso, é isso que Jesus faz, alerte-os que Jesus está voltando, Ele está voltando, e quando Ele vier, na glória do Criador do Universo e com os santos, santos, santos anjos, milhões deles, nada do que você já possuiu, nenhum elogio que você já recebeu, compensará qualquer desaprovação de Jesus ou que você já demonstrou, a sua vergonha de Jesus trará vergonha sobre a sua cabeça, alerte-os, alerte-os, nós precisamos alertar as pessoas com lágrimas, olho no olho, em cima de uma mesa em um restaurante. Número quatro, prometa-lhes, em nome de Jesus, que tudo o que deve ser negado nesta vida, não há comparação com a alegria de estar com Jesus no caminho do Calvário e a glória de estar com Jesus após o caminho do Calvário, além do novo mundo. não há precedentes, eles precisam ser informados de que, especialmente se eles cresceram na igreja, eles não devem ficar presos na palavra abnegação, como se isso significasse que não há um eu cristão capaz de se alegrar indescritivelmente um entendimento distorcido do termo abnegação, ok? deixe claro, deixe bem claro a partir deste texto que o eu que deve ser negado é o eu inclinado ao suicídio esse é o único eu a ser negado aquele que está inclinado ao suicídio eterno aquele que está inclinado ao pensamento insano de que possuir o mundo é melhor do que pertencer ao filho do homem isso é insano diga a eles que negar esse eu é algo sábio sábio alegria esperança eterna certifique-se de que eles saibam disso que o único eu que está sendo negado é o eu da completa tolice de desejar a aprovação dos homens mais mais do que a de um milhão de anjos e do pai e do filho insanidade loucura tolice não seja espalhafatoso no restaurante mas é possível ajudá-los a enxergar eles nunca esquecerão essa conversa nunca esquecerão se não e ou ker